Senhoras e senhores senadores, eu gostaria, senhora presidenta, de fazer dois registros hoje dessa tribuna, todos eles relacionados com a nossa luta política pelo avanço da conquista do espaço de poder feminino em nosso país. O primeiro diz respeito à saudação, aos parabéns, ao abraço que quero fazer à Assembleia Legislativa da Bahia e à deputada Luísa Maia pela homenagem que realizam em sessão especial nessa próxima quarta-feira aos 30 anos de existência do NEIM, Núcleo de Estudos Interdisciplinar da Mulher. A criação do NEIM na Universidade Federal da Bahia foi fruto de um ato de pioneirismo numa academia como a Academia Brasileira, ainda hoje marcadamente patriarcal. O NEIM inseriu conteúdos inéditos na discussão e no debate político e no ensino da Universidade baiana, especialmente na Universidade Federal da Bahia. De lá para cá, avançou e consolidou o seu papel acadêmico com a implantação recente do mestrado e doutorado em gênero, mulher e feminismo e avançou e consolidou o seu prestígio político, o respeito e admiração da sociedade baiana e brasileira em função deste exercício rigoroso do seu papel social e cidadão. O NEIM, desde a Constituição Estadual de 1989, presidente, quando deu apoio político e consultoria voluntária e gratuita à única mulher constituinte, a deputada Amabilha Almeida, que resultou num capítulo específico na Constituição do Estado da Bahia, referente aos direitos da mulher, que não mais parou neste apoio voluntário ao trabalho parlamentar em nosso Estado. A Comissão Especial Permanente, melhor dizendo, a Comissão Permanente dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa, nesses 20 anos, contou sempre com o apoio institucional, o apoio gratuito dos membros do NEIM, das mulheres estudiosas da Academia Baiana, nas questões relacionadas com o direito da mulher, para qualificar a atuação política das mulheres baianas no Parlamento, seja na Assembleia Legislativa, como nos parlamentos municipais e mesmo na sugestão de políticas públicas a nível do município. Então, eu queria fazer aqui esse meu registro, dizendo que, inclusive, uma de suas idealizadoras, a professora Annalise Costa, foi agraciada aqui há dois anos atrás com o diploma Berta Lutz, no Senado Federal, que recebeu por indicação de diversas organizações não governamentais da Bahia. E, finalmente, Sr. Presidente, quero também destacar que, hoje pela manhã, nós tivemos na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, presidida pela nobre senadora Ana Rita, um debate de grande importância para o processo político brasileiro. A audiência pública tratou da participação da mulher na política, com foco nas últimas duas eleições. E teve o apoio da presidência dessa casa, do Sr. Presidente, que viabilizou a infraestrutura para a realização desta audiência, com a participação de dois professores e pesquisadores, a professora Clara Maria Araújo, do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Desigualdades Contemporâneas e Relações de Gênero daquela universidade, e o professor José Eustáquio Diniz Alves, da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, ambos participantes do livro Mulheres nas Eleições de 2010. Esta obra é resultado de pesquisa desenvolvida pelo consórcio Berta Lutz, com apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, e que tivemos a oportunidade de lançar durante esta audiência aqui no Senado, e que os senhores senadores e senadoras receberão todos um exemplar deste livro, que traz uma importante pesquisa das eleições de 2010 e 2012 sobre a participação política da mulher. Finalmente, Sr. Presidente, eu poderei trazer a esta tribuna os resultados desta pesquisa em outro momento, mas neste momento quero usar da tribuna apenas para agradecer a presidente daquela comissão, a senadora Ana Rita, que viabilizou a apresentação deste trabalho na CDH no dia de hoje, e a V. Exª, que também atuou de forma bastante ágil para viabilizar que nós pudéssemos aqui hoje ter o lançamento deste livro e a oportunidade do Senado de conhecer este estudo. Não é possível discutir reforma política sem debater a presença das mulheres e dos negros, maiorias neste país, no Parlamento Nacional. E como a reforma política pode se dirigir a uma democratização que permita uma participação maior das mulheres na política brasileira. O que essa pesquisa demonstra é que, apesar de termos eleito uma mulher e termos duas mulheres candidatas a presidente da República na última eleição, nós não tivemos o crescimento de participação feminina que era necessário ter para que o Brasil alcançasse o ranking dos países desenvolvidos onde as mulheres participam no nível e no grau muito maior no Parlamento e na política nacional. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos a V. Exª, senadora Liz da Mata.